Música 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui eu vou fazer uma coisa, mas eu não ficava com o que não foram. Daí eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa, acho que eu vou fazer com o lugar. Mas vamos lá como eu vou fazer uma coisa, eu tenho certeza que eu fui choque nação. Agora vamos lá e vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. E no caso aqui, eu vou sair do meu chão com essa Essa é a Skyama, que a gente vai sair por lá e meio É só o qu preferir Vamos começar com a thingar de pular Mas não tem um chão A pra não ficar ainda mais Antes de dar para dar para a água Eu vou começar com a fazer O que acontece agora? Vamos lá. O que acontece agora? O que acontece agora? Assuntei, se inscreva, no canal e no ichando. . 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 Vizuri, cabisa, na rua, na pena kueca nyanya moshoni Ili, viungo-viyangu, buweza, pulindia, katika nyama, vezwe Pasabu, kueca nyanya moshoni Nyanya, ita enda kuchemuka, pamuja na nyama, na nyama hako, ita kua endereza kujilosi, viungo Ila nyama, ita kusha jilosi, viungo, ata unha kukwena kura nyama hako, inapuwa, imebaki, narava Kwa iya, hii, mtonyangu ya moshoni, sasa nakoda kukulika, hivi nyanyangu uweza kuhibia Na bada hako, ita kunda kuangaria, kiwango ucha mchuzi Au, uneza kuangaria, kama mchuzi wako ni mdogo Kwa stage hiyo, hiyo, inabidi hile supu yako, uruchemushia nyama, usueze kulumuwa be Pasabu, ukiongeza supu, nitokoti na ukiongeza maji ya kawaida, rada inakua tokoti Konta ungeza hivi, hili uweze kuchemukia, na mara bada kuchemuka Misire na stage nyingine yote mrele Hili bada hako, choklochamu kile tayari, na iwe, imaki kula tu Ok, sasa hapa, ndakwena kufunika, na tutakwena kuhingea Na mgeni wangu, kweze kumusikia, yeye, amweza kuhonaje mapishi haya Kwa sababu, hapa, ninafanya, ananiwona kia Sasa kamila, itakona kwa miu kadewa Hukula chamu kipo tayari, na kipo mezani Ok, indakona kumukaribisha Ofkwa zingiriwekwa leo Kama nikuwa za fishema, nilikuwa nae mwango, umbaka hudahuu Muzaken mkikaribisha, awaize kujichamuwa Shaka hivi wanguwa, kwa sababu Kasani, abuja wa nitu Elvin Innocent Eu sou o Rafiki do Kenyau Eu sou o melhor que você conhece Eu sou o melhor que você conhece E você conhece Você conhece Ok, eu sou o Kevin E eu sou o que você conhece Agora eu quero agradecer Você conhece e você conhece E você conhece o que você conhece Falando no canal Por que você conhece o que você conhece Obrigado Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir